Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Amarildo Conorates, a gente vai dar continuidade a esses vídeos sobre o AzuraCast e nesse vídeo aqui a gente vai estar repetindo o processo de clonagem da minha conta lá da Contabo, só que dessa vez a gente vai fazer o processo de migração com todos os áudios, eu já fiz o backup tá pessoal para adiantar o lado, então vou mostrar para vocês rapidamente como é que se faz o backup, vai vir em cópia de segurança, vai vir em executar backup manual, ok, executar backup manual e aqui você vai colocar o caminho, vai dar um nome aqui, um nome qualquer e aqui ó, lembra que no outro vídeo eu coloquei excluir pastas de mídia, aqui eu vou deixar desmarcado, aí sim ele vai copiar todos os áudios da rádio, eu já tenho esse backup feito aqui, ele foi feito ontem, na verdade hoje né, não, ontem, cópia 4 do 3 de 2021, o tamanho dele 73 gigabytes, então é um arquivo grande, a gente não vai subir ele via FTP nesse vídeo, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no vídeo anterior, aonde a gente subiu as músicas, as pastas das músicas de cada rádio, de rádio por rádio, através da cópia de servidor para servidor, usando o SSTP, então a gente vai fazer esse processo aqui, alguns testes que eu já fiz aqui, na Hetzner, para mim poder fazer esse processo, eu preciso ter um servidor de 240 gigabytes, com espaço de HD, é óbvio que para mim não compensa, eu adquiri um servidor desse aqui na contábil, na Hetzner, perdão, porque olha só, ele vai me sair 22 euros e 90, para mim utilizar para essa instalação aqui, beleza, não tem problema, se eu pegar 22 e 90 aqui ó, vamos fazer a calculadora do Google, vamos pegar a calculadora, calculadora, se eu pegar 22 e 90 euros e dividir por 30, eu vou ter aí 0.76 euros, então se eu colocar aqui 0.76 euros, na moeda brasileira, um dia eu vou estar pagando 5 reais e 15, né, então olha só, o valor dessa VPS, ela fica 22 euros e 90, olha quanto que dá isso, 155 reais na nossa moeda, então é um valor muito alto para a gente pagar, uma vez que a gente tem a opção da Contabo, que eu com 60 e poucos reais, eu consigo um servidor de 400 GB, óbvio que a Hetzner tem os seus diferenciais, por exemplo, você tem um painel melhor, né, você pode fazer várias opções, você pode estar fazendo upgrade, downgrade de servidor, que não tem custo algum, então a gente vai sem mais demoras, vamos instalar esse servidor aqui, não vou usar backup, não vou usar nada aqui, só vou colocar o nome do servidor, vamos deixar um nome para ele, já tinha registrado na Cloudfair um subdomínio, painel, no domínio lovecast.com.br, a gente vai instalar nesse aqui, então eu tô criando esse servidor, tô criando agora, é a vantagem, eu não faço isso na Contabo, porque a Contabo me cobra 4 horas para criar um servidor, e então aqui não, aqui eu posso criar e deletar quantas servidoras eu quiser, então tem as suas vantagens e as suas desvantagens, já temos o servidor criado aqui com o Ubuntu 2004, vamos copiar aqui o IP dele, e vamos abrir o nosso terminal, eu já devo ter esse servidor, que eu já fiz um teste, porque normalmente a Hetzner, ela mantém o mesmo IP, final 182, vamos ver se é isso mesmo aí, ele tá aqui, olha, eu vou abrir ele aqui, ele tá dizendo aqui que mudou o servidor, tudo bem, vamos dar um, vamos fazer o root, e a senha a gente vai pegar do nosso e-mail, já tenho aberto aqui, já tá aqui, pra não demorar muito né pessoal, então vamos lá, copiar certinho aqui, se não, não dá certo lá né, ó, faltou a letra A, vamos copiar e vamos colar o nosso terminal, aguardando aqui, deu errado ó, tá vendo ó, e a princípio tá correto, tá, vamos voltar aqui, vamos tentar de novo, aqui ó, é um espaço em branco, eu vou fazer assim ó, vou copiar e agora eu vou colar aqui ó, ok, vamos ver, ok, corrente password, vamos colar aqui, e vamos criar nova, a nossa nova senha, aqui já estamos com o servidor no ar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um exit aqui, e vai voltar de novo pra ele, aqui ó, é, 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 coletar as informações de servidor né, tá aqui, já tá coletando aqui, então tá aqui ó, já temos aqui, aqui, são 15, 16 GB de espaço né, bastante, bastante, são bastante dados, vamos ver os dados dessa CPU aqui, olha só, são 16 GB de memória RAM, mesmo que eu tenho lá na RETS, 8 CPU, lá na RETS eu tenho 6 núcleos de CPU, então, aqui já, já tá um pouquinho melhor, e aqui 240 GB, lá eu tenho 400 né, então é uma CPU excelente aqui, para instalar, instalar, o AzuraCast, mas vamos lá, vamos sem perder tempo, porque tempo é dinheiro, e o taxímetro, e o taxímetro está correndo lá na RETS, nessa, nessa, é, é, nessa, nessa, nessa VPS aqui, tá, vamos lá, AzuraCast.com, vamos já instalar rapidamente aqui ó, o, o, o Azura né, vamos para o modo docker, rapidamente aqui, vamos lá, dar um copiar, aqui, aqui não precisa explicar né galera, a gente já, já fez várias vezes, e agora, a gente vai, simplesmente copiar isso aqui, e já, dar um enter, e executar esse comando aqui, para instalar o AzuraCast, ele vai perguntar se eu quero instalar o docker, eu vou dizer que sim, já vai correndo o scriptzinho, atualizando o Ubuntu e muito mais, então, olha só, tá, 12% de, de, de CPU, uma CPU excelente também né, esse servidor, ele é para ser mais rápido que o da, da, que o da contábil, porque ele tem oito núcleos de CPU, lá eu só tenho seis, e conforme vocês podem observar, o processo tá correndo aqui, esse processo demanda consumo de CPU, e a CPU aqui tá em 16%, então, é uma baita de uma CPU, um pouquinho, é, é um pouquinho salgado o preço, mas de repente, dependendo da aplicação que você vai utilizar, vale a pena, isso aqui aguenta, olha, eu posso dizer para vocês, essa CPU aqui, deve aguentar no mínimo, 200 sites brincando, vamos lá tá, docker Composer, vamos instalar, como pra, vamos, vamos, ele tá perguntando se eu quero a versão, é, estável ou release, é, vamos colocar a release, então, para gente utilizar a release, a gente vai dar não aqui, né, para role in releasing, é, as portas aqui, a gente vai dar o padrão não, o Labs Encrypt sim, e nós vamos dizer para o Labs Encrypt, que nós queremos o domínio, painel.lovelivecast.com.br, livelivecast.com.br, vamos observar aqui, para não incorrer no mesmo erro, painel.lovelivecast.com.br, vamos dar um enter, vamos colocar aqui o, o nosso e-mail, e vamos deixar o processo correr, então aqui ó, vamos ver quantos minutos, ele instala o AzuraCast nessa CPU aqui, olha, olha a velocidade dessa CPU rapaziada, essa CPU aqui não é brinquedo não rapaziada, é uma CPU muito potente, e vocês observam que nesse processo que é super pesado aqui, olha, chega a 40, 51 no máximo, olha só que CPU maravilhosa, com certeza muito superior a CPU que eu tenho lá na contábil, olha só, um minuto de instalação rapaziada, instalando docker aqui ó, olha só, em um minuto instalou o AzuraCast, isso é maravilhoso né, vamos testar o domínio, rádio.lovelivecast.com.br, não é rádio né, só um pouquinho, o navegador puxa o rádio aqui, é painel, vamos ver se ele vai acessar aqui, olha tá aí ó, lógico que não ativou o Lapse Encrypt, mas olha a velocidade de carregamento aqui, que servidor fantástico, vamos até fazer o seguinte aqui, vamos criar rapidamente uma rádio aqui, AJK, opa, ok né, olha só, nova versão aqui, você pode alterar agora a senha aqui pelo próprio painel, vamos colocar a estação aqui, Românticos ao Extremo, que é um novo projeto do Amarildo Conorati, o gênero aqui, vamos deixar em branco, só para criar mesmo, vamos colocar o TC aqui de São Paulo, São Paulo, ok, vamos ativar aqui, vamos salvar assim mesmo, vamos salvar, já salvamos a, agora aqui a gente, ó, painel, vamos deixar o HTTPS aqui, vamos ativar proxy para as estações, ativar recursos avançados, vamos lá, vamos salvar aqui, as configurações foram concluídas, vamos ver se ele abre com SSL aqui, só que a gente vai ver isso no outro usuário aqui, vamos pegar o usuário AzuraCast aqui mesmo, vamos ver se ele já abre, não, ele tá não seguro ainda, não, é, ainda tá não seguro, mas tudo bem, vamos voltar aqui, então vamos, vamos carregar aqui o, AJK, ainda tá não seguro, vamos dar mais uma olhadinha aqui, checar as configurações, isso aqui vai, isso aqui vai matar tudo depois da, quando a gente faz, copiar o backup, configurações do sistema, painel HTTPS.LOVLAVEQUES.COM.BR, usar proxy, vamos ver aqui em segurança, se eu consigo ativar isso aqui, ainda não tô conseguindo, é, mas tudo bem, vamos ver a nossa rádio aqui que a gente acabou de criar, ó, aqui ó, românticos ao extremo, olha a velocidade de carregamento rapaziada, ó, iniciar rádio, olha só, já mudou aqui, ó, a questão aqui, mas assim ó, essa rádio aqui vai embora tá, é só um testezinho, tanto que eu não alterei nada, não criei ponto de montagem, isso aqui é só para nós testarmos a velocidade do servidor, a gente vai fazer o seguinte agora, vamos sair aqui, e agora a gente vai, vai pegar aquele arquivo que eu já tenho no meu desktop aqui, e nós vamos mover pro AzuraCast, tá, nós vamos copiar ele, então a gente vai fazer o seguinte, é, a gente vai acessar aqui, eu tinha salvo, tá, eu tinha salvo isso em outro local, mas eu vou mostrar pra vocês, que esse backup, ele cai num local bem complicado, difícil de localizar, então eu vou fazer um processo desde o início pra vocês acompanharem aqui, eu vou abrir o meu, o meu SSH lá da Contabo, ok, vamos, ok, já abrimos aqui o, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai, vai localizar aonde está esse arquivo, tá, o nome desse arquivo, nós já tínhamos visto aqui, é, deixa eu ver aqui, onde é que eu estou, cópias de segurança, esse nome aqui ó, cópia 0302, eu vou copiar aqui, eu vou no terminal e vou utilizar o comando locat, ok, vamos dar um espaço aqui, vamos colar, vamos ver se ele vai localizar, olha só onde ele cai aqui, rapaziada, ele cai nesse caminho maluco aqui ó, barra var, barra lib, barra docker, barra overlay, barra, esse monte de numeração que levaria um dia pra digitar, ainda erraria, é, barra merge de barra var, barra suraquece, barra backup, barra cópia 02, vou dar um ls menos l aqui ó, opa, perdão, ls menos l, não, eu tô fora aqui né galera, desculpa, cd, vamos copiar esse caminho maluco aqui, vamos dar um copy e vamos dar um paste aqui, pra nós acessar esse diretório, limpamos a tela, ls menos l, olha o tamanho do arquivo, é, é um baita de um arquivo, é um arquivo gigante de 73 gigas, então se a gente fosse fazer isso aqui via FTP, a gente ia levar 500 anos né, eu calculo que 10 horas, beleza então, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar a nossa colinha que eu já tenho ela salva aqui né, comando para copiar aqui ó, então a gente vai fazer o seguinte, esse aqui é o que nós precisamos, lá no servidor da retner, vamos dar um ls aqui, menos l, é aqui que nós temos que instalar o cara, é bem aqui que vai o backup mesmo, então beleza, é, vamos lá então, colar aqui, spc menos root, e o endereço do nosso servidor aqui da contábil, colar aqui, e ele está aqui, vamos em editar sessão, vamos copiar aqui, vamos fechar esse aqui, trazer ele para cá, e colar aqui, o endereço do servidor, a nossa cola diz o seguinte, que depois do IP é dois pontos, e agora a gente vai copiar aquele caminho enorme aqui da contábil, vamos copiar de novo né, barra var, bash até azura cast backup, ok, só que eu estou copiando coisa demais aqui né, então é barra var, ok, copy, vamos voltar aqui, vamos colar, ok, é para qual caminho que vai, tá, vamos ver a nossa cola aqui para a gente não fazer errado, é... vamos colocar aqui um barra, asterisco, espaço, barra var, barra, azura, opa, var, barra, azura, varra, cast, ok, vamos, ok, vamos checar aqui se está tudo correto, se estiver tudo correto, ele já vai iniciar a cópia, porque aqui em backup eu dei asterisco, ele vai copiar tudo que está lá dentro da pasta backup, eu poderia ao invés disso, colocar o nome do arquivo, mas vamos fazer assim mesmo, vamos ver se ele vai, ok, ele está perguntando se eu quero conectar, deixa eu ver aqui, yes, ok, ele vai pedir a senha da contábil, e se estiver tudo correto aqui, eu dando dentro, ele já começa a cópia, ok, vamos lá então, ok, já está copiando aqui, aqui ele está dizendo seis horas, mas daqui a pouco ele atualiza, esse tempo aí dá uma hora e pouco, alguma coisa assim, ó, duas horas e doze, é a conexão aqui entre os dois servidores, pode ver que já está diminuindo o tempo, ó, uma hora e quarenta e cinco, a gente tem uma taxa de transferência aqui, né, a gente tem uma taxa de transferência de doze ponto três, é, mega por segundo, é baixo, se analisar, é baixa essa taxa de transferência de servidor para servidor, a gente vai fazer o seguinte agora, tá faltando uma hora e vinte e cinco, eu vou deixar esse vídeo rodando, vamos ver quantos minutos de vídeo nós temos aqui, olha só, instalamos o AzuraCast e fizemos todo o processo, mas as explicações, dezoito minutos de vídeo, eu vou deixar esse vídeo rodando, ó, já fez um por cento aqui, e eu vou estar acelerando a partir de agora, então até o final dessa cópia, o vídeo está acelerado e daqui a pouquinho eu tô de volta! Tchau! 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 E aí pessoal, voltamos, olha só, são duas horas e vinte e dois minutos, pela minha marcação aqui, nós temos aí, uma hora, eu marquei, é, uma e quarenta daria uma hora, duas horas, uma hora e vinte, então temos uma hora e quarenta de vídeo aqui, de, de download, perdão, dezenove segundos, vamos ver se vai dar tudo certo, era para ser mais rápido, tá, só que tem um detalhe aqui, a conexão dada, a minha conexão do servidor da contábil é nos Estados Unidos, e a resto significa na Europa, a estrutura de cabeamento da internet não é muito boa, então vamos ver se vai dar tudo certo aqui, um segundo, parece que deu tudo certo aqui, então como eu tava dizendo, a estrutura de cabo, de cabeamento da internet, da rede mundial, entre Europa, Estados Unidos, Europa, Brasil, está bem precária, até onde eu sei, por isso que demorou tanto assim, eu vi as taxas de upload aqui, não passou de doze, e de servidor para servidor era para ser muito mais rápido, né, talvez se eu tivesse com o servidor da contábil hospedado na Alemanha, talvez a metade do tempo, talvez até menos, mais vamos lá, já baixou aqui, a gente vai fazer um ls-l aqui, para nós checarmos, está aqui ele ó, cópia 73 ponto, vamos copiar esse número aqui, vamos ver se não corrompeu nada aqui, copy, vamos anotar isso aqui no nosso bloco de notas aqui, e vamos dar uma olhadinha aqui, na contábil, ls-l, olha só, vamos comparar os números aqui, vamos ver se deu tudo certo aqui, olha só, veio o íntegro, numeração bate, então quer dizer, não faltou nada aqui, teoricamente, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai restaurar esse backup, nós já temos ele aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vamos na página do AzuraCast, e vamos colocar aqui backup, para nós copiarmos os comandos aqui, B-A-C-K-O-P, restauração de backup, vamos lá, restauração de backup, então tá, vamos lá, linha de comando, vamos encontrar aqui, cd-barra-vark, ss-cd-b-docker, sh-b-cap-pet-tool, vou pegar aqui da minha colinha, que eu não tenho certeza se está correto isso aqui, vamos lá, cd-barra-vark, comando para áudios, para restaurar backup, aqui, tá aqui, doc-sh-restore, e nome do arquivo, vamos dar um copiar aqui, vamos aqui agora, estamos na nossa instância, paste, e o nome do arquivo, e é esse cara aqui, né, cópia, vou fazer bem devagarzinho aqui, para a gente não copiar errado, onde é que está ele aqui, ls-l, olha só, cópia, vou copiar daqui mesmo, copy, vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo aqui, e vamos dar um enter agora, bom, agora ele pergunta aqui, se você quer restaurar o backup, ele está dizendo o seguinte, tudo que tiver lá, é, de banco de dados, ele vai destruir, e vai substituir pelo backup, é o que a gente vai fazer, agora, agora, aqui, nesse novo servidor, da Hestner, de 16 GB, é, de memória RAM, por acessador 88 núcleos, vamos lá então, vamos ver se vai dar tudo certo, vamos aguardar, vamos aguardar aqui, ele vai começar logo em seguida a processar os áudios, estavam nesse backup, e as estações e tudo mais, né, olha só, vocês observem aqui, como, ó, vou tocar o mouse aqui, para vocês observarem, ó, ó, 35%, 36%, ele vai crescendo aqui, ó, porque é o seguinte, ó, eu vou circular o mouse aqui, ó, 37%, porque, além do backup de 75 GB, ele vai transformar isso tudo aqui em áudio, ele compactou, então, nós devemos chegar aí na casa dos 60% de disco rígido, vamos aguardar aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, o teste, o teste que eu fiz anteriormente, não deu certo, que eu fiz no HD de 160, então, aqui, nós estamos no HD de 240 GB, né, no SSD limpo, né, olha só, o processamento aqui, ó, 43%, 46%, está utilizando 1.29 GB de memória RAM, vocês podem observar aqui, ó, conforme eu estou circulando com o mouse, né, já está em 44, 45, aqui, ó, você vê como cresce a numeração aqui, né, óbvio que esse backup a gente vai deletar depois, né, mas só para testar aqui, vamos ver se a rádio vai funcionar 100%, 46% de disco rígido, olha só, o disco de 240 já foram consumidos 47%, criando o Azure Cast Web, daqui a pouquinho ele deve copiar os áudios, tá, vamos aguardar aqui, já chegamos a metade da capacidade, ou seja, 120 GB, já foi aqui, ó, 51, né, já estamos a 123 minutos aqui, ó, você observa os gráficos com essa VPS no ar aqui, que a gente criou lá na contábil, ó, já está em 53%, eu não vou cortar essa parte aqui, que eu acho interessante, tá, vocês acompanharem, se vocês forem tentar fazer, ou forem fazer, enquanto roda esse processo aqui, eu vou pedindo mais uma vez, eu não gosto muito de ficar pedindo, mas enfim, você que está assistindo esse vídeo, se acha relevante, compartilhe, inscreva-se no canal, dê aquele joia, aquele famoso like, né, é, ative as notificações e o sininho, olha, pois, 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 como diz o português lá de Portugal, de Lisboa, é, e curta o nosso canal aí, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo, meu objetivo aqui não é ser um youtuber e sim, compartilhar conhecimento, se eu fosse um youtuber, eu fazia esse vídeo aqui em 5 minutos, 5 minutos, cortava as partes principais só para ganhar views, não é a minha intenção, a minha intenção é mostrar um conteúdo relevante, um conteúdo que faça a diferença para vocês aí que querem ter a sua web rádio, que querem ter a sua autonomia com o sistema open source, né, pagando um valor aí baixo aí, por exemplo, se você pegar com o table, você vai pagar um valor baixo aí para ter 500 rádios, por exemplo aí, quantas rádios você quiser, ó, nosso HD já chegou em 65%, olha só, ah, o negócio aqui é, é punk mesmo, vamos, vamos acompanhar aí, ó, tá copiando as músicas agora, a minha tá, tá, na verdade ele tá subindo as músicas, extraindo, e assim, o nosso HD 67, a CPU está em 17, 18, olha só que CPU maravilhosa, 1,24 giga, o processo está normal, ele parou em 67, eu acho que é isso mesmo, em 67% não vai chegar a 80 não, como eu imaginei, vamos ver se vai dar tudo certo, tá copiando aqui da web rádio, as lentas, as lentas internacionais, que eu sei de cabeça são 1600 e poucos áudios, né, tá em 68% HD, vamos ver se vai dar certo aqui, aqui é um, uma quantidade de dados enorme aqui, que a gente, que a gente copiou da Ressner pra cara, aqui é 69%, ó, estamos na Love Hits ainda, copiando 70% HD, não sei se vai ser o suficiente, os 240 giga que a gente alocou aqui nesse servidor, vamos aguardar aqui, ainda está na Love Hits, está em 70%, tem a musical que tem muito áudio, ó, nostalgia, eu acredito que aqueles processos que parou ali, onde ele subiu bastante, já estava, digamos assim, considerando esses áudios, eu não saberia dizer, estou fazendo pela primeira vez aqui, o primeiro teste que eu fiz não funcionou no HD de 160 giga, ele chegou a atingir o 100% e daí deu o erro, por isso que a gente alocou esse HD 240, vamos aguardar aqui, eu acredito que essa parte não deva ser cortada pra vocês acompanhar, Ipsos Literis, ainda está na Love Hits, Natalinas Clássicas, ainda está, ainda está, ó, Web Rádio Love Hits, que é onde tem mais áudios, que é compartilhado com as rádios, e depois a rádio musical, está copiando as Natalinas, 73%, está pegando lá as informações da rádio, agora está em disco, está em pagode agora, vamos aguardar aqui, 74% do nosso disco, essa numeração aqui, vai baixar 73 giga, que é o tamanho do backup, quando a gente deleta ele, mas nós temos que ter espaço para caber o backup, mais as músicas, né, aqui tá, já tá no sol das antigas, vamos aguardar o processo, eu já volto aí, rapaziada. E aí 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 Estamos de volta aqui, já estamos com 78% do HD, não sei se vai caber isso tudo aqui, ainda mesmo com 240 gigas, tá copiando só das antigas, é muito áudio, eu ainda não vi a rádio musical, a rádio musical é uma cacetada e meio de áudio, Vamos ver a hora que ele puxa a rádio musical Só das antigas Vitória Olha só, nossa Aguadilha chegou em 80% Eu acredito que não vai dar Mesmo assim não vai dar Com 240GB não é o suficiente Vamos aguardar aqui Vitória Web Rádio, copiando Os outros testes também Que eu fiz, eu gravei como se fosse um vídeo Como não deu certo, eu deletei o arquivo A gente vai acompanhar Estamos na Vitória A Vitória replica As lentas internacionais São pastas diferentes Vamos ver a hora que ele processar a rádio musical Não vai caber pessoal Eu tenho quase certeza Que não vai caber tudo aqui 83% de disco rígido De HD E se eu abortasse aqui Eu não sei o que aconteceria Vou aguardar até o final 85% de disco rígido Vitória Web Rádio Vitória Web Rádio ainda continua 85% Não vai caber A rádio musical aqui Nesse caso Que é a rádio que eu acredito Tenha mais áudios Olha só Já vai começar a rádio musical Agora A rádio musical é bem pesado Tem bastante áudios Vamos ver se vai caber Aqui Vamos ficar na torcida Aqui faltam 14% Lógico que depois A gente remove a mídia Ele vai baixar Remove o backup 87% Você vê que a cópia é rápida Olha que CPU maravilhosa 18% Aqui copiando Esse monte de coisa Chegamos a 87% Da CPU A expectativa aqui Tá grande 88% 88% Vamos chegar a 90% Agora Pessoal Se chegar a 99% Aí já era Vamos aguardar aqui 89% Ainda Vamos ver se tem muito Muito arquivo ainda Da 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 rádio musical Acredito que é a última rádio Né Rádio musical Ó 89% Chegamos a 90% Já ficou em vermelho Aqui De laranja Passou pra vermelho Vamos ver Internacionais 91% O processador Mantém-se Estável De uma vez 18% 91% Vou torcer Que acabe logo Isso aqui Né Aí a torcida é grande Mas eu sei que a rádio musical Ela tem muito áudio 91% Mas eu acho que dá sim São 24GB Cada 10% Aqui Eu acho que vai dar Vamos lá então Já está quase no final Aqui Acredito eu Né 92% Insônia Ainda está em 92% Ainda está em 92% Está mantendo 93% 7% Temos 7% de HD aqui rapaziada E não acabou ainda Mantenho-se em 93% São 24GB Cada Aliás 22.4GB Cada 1% Se a gente fazer uma conta rápida Aqui 94% Chegamos a 94% Se der vai ser na stick 95% É 95% Rapaziada 5% Aí Eu acho que não vai dar Hein 96% Vai ter que acabar agora Senão Não vai Não vai rolar Um sentimento Aqui Porque não vai ter espaço Para armazenar tudo 96% 97% 3% É Infelizmente Eu acho que não vai dar Não Vamos lá Opa Já acabou os áudios Não Ainda não 97% Vamos acompanhar Esse processo Aqui Que é muito interessante Isso 98% É Não vai dar Rapaziada Eu teria que alocar Um outro servidor Com mais espaço E eu vou deixar Para outro Desse vídeo 98% Quando der 100% Ele vai dar um erro Aqui Tá pessoal 98% Rapaziada 99% Vamos ver Se vai dar Aqui Foi na stick 99% 99% Estamos com 99% Do HD Aqui Foi assim Vamos ver Se ele vai ter espaço Para finalizar Aqui Aí a gente já Remove o backup Vocês vão observar Que o HD Já vai voltar Para os padrões Feito Feito Vamos aguardar Aqui Criando Proxy Ok Finalizou Então vamos dar O NS Menos L Aqui Então vamos Vamos RM Vamos remover Esse backup Aqui já RM Menos R Vamos Copia Vamos Deletar Essa copia Aqui E aí A gente Já volta Com O nosso HD Acho que Acredito Que já Normalizou Aqui Vamos Vamos dar Um Exit Aqui E vamos Voltar Aqui Vou dar Um R Para mostrar As estatísticas Para nós Vamos fazer Root Aqui Vamos ver Como é Que ficou A coisa Aqui Olha Só 35% Do HD Então Quer dizer Foi Bastante Coisa Vamos Ver Agora Se vai Funcionar Aqui Se o Nosso Backup Deu Correto Aqui Dashboard Azura Cast Então A gente Vai Fazer O Seguinte Agora Vamos Dar Um Enter Aqui Ele Vai Pedir A Senha Agora Vou Ter Que Colocar O Usuário E Da Da NASA De Lá Vamos Ver Se Vai Funcionar Tudo Certinho É Vamos Ver Aqui Ele Era Ele Era Para Ter Acessado Aqui Já Ele Está Em Configurações Do Sistema Vamos Dar Um Salvar Aqui Olha Só As Rádios Todas Aqui Ainda Está Com Stream Offline Vamos Ver Se Temos Áudio Aqui Vamos Pegar Love Hits Já Está Tocando Aqui Rapaziada Já Está Tocando Aqui Olha Só Arquivos De Música Está Abertura Mais Brasil Vamos Ver Se Temos Áudio Aqui Inclusive Vamos Ver Se Já Temos Áudio Aqui A Princípio Ainda Não Temos Vamos Analisar Aqui O Que Está Aconte A Stream Offline Então Vamos Vamos Lá Daqui A Pouquim Já Deve Rodar Vamos Pular Música Aqui Já Está As Playlists Tudo Certinho É Para Está Rodando Vamos Ver Aqui Ignorar Música Aqui Aqui A Sim 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 Auto De Executando Tudo Ok Stream Offline Por Que O Stream Está Offline Assim A Gente Não Instalou O A Gente Não Instalou Aqui O Show De Que Provavelmente É Isso Que Ele Vai Estar Berrando Então Vamos Voltar Aqui Instalar O Show De Que Olha Só Vamos Selecionar O Arquivo Ele Está Aqui Na Minha Área De Trabalho Eu Vou Deixar O Link Do Show De Cast Na Descrição Desse Vídeo Está Aqui Vamos Instalar Ele Vamos Ver Se Vai Funcionar Se É Isso Mesmo Que Ele Estava Reclamando Ok Está Lá Do Show De Cast Vamos Em Dashboard Agora Aqui O Daniel Rádio Musical Rodando Porque Ela É Relay Vamos Ver As Outras Rádios Aqui O Que Está Acontecendo Stream Offline Madrugadão Ah Sim Vamos Ter Que Fazer O Seguinte Vamos Reiniciar O Liquid Soap Provavelmente Vamos Ter Que Reiniciar A Rádio Vamos Aguardar Aqui Executando Vamos Ver Agora Aqui Olha Só Já Temos Música Ainda Não Vamos Pular Música Aqui Assim Olha Só Serviço Do Show De Que Provavelmente Ele vai Ele vai Solicitar Que a Gente Reinicia A Rádio Tá Olha Só É Isso Mesmo Vamos Em Utilitários Aqui Reiniciar Transmissão Vamos Ver Se Ele Vai Funcionar Certinho Tirar Essa Mensagem Aqui Show De Que Se Transmitindo A Rádio Já Vamos Ver Se Ela Já Tem Áudio Vamos Ver Se Os Serviços Estão Ok O Liquid Soap Tá Funcionando Show De Que Também Vamos Pular Música Aqui Já Tá Aqui Já Tá O Survive Aqui Vamos Ver Se Tá Rodando Aqui Não Tá Rodando Ainda Tá Vamos Ver O Seguinte Aqui Vamos Em Dashboard Nós Vamos Em Administração Do Sistema Vamos Em Configurações Do Sistema Aqui A Gente Vai Colocar O S Pra Ativar O SSL Usar Proxy E Salvar Provavelmente Era Isso Que Não Estava Deixando A Rádio Funcionar Então Vamos Em Dashboard Vamos Lá Na Web Radio Love Já Tá Rodando Aqui Love Hits Vamos Ver Se Temos Áudio Não Tá Puxando As Artes De Capa Ainda Só Que Todas As Playlists Já Estão Aqui Ó Se A Gente Vai Observar Aqui Que Eles Já Vieram Pra Caso Playlist Certinho Só Não Temos Áudio Ainda Na Rádio Tá A 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 VAMO 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 SE ATIVAMOS O SSL É Amarildo . Azura . Azura . Cast . Gmail . Com A Senha Da NASA OK Falhou A Conexão Então VAMO LÁ Errei Provavelmente Errei A Senha Azura Cast . Gmail . Com Essa senha Um pouco Mais Complexa Falhou A Sessão Bom VAMO LÁ De Novo Azura Cast . Gmail . Com Gitar Um Pouco Mais Devagar Aqui Pra Ver Se OK Ativamos Aqui Nós Éramos Pra Ter Áudio Aqui Na Love Hits As Crianças De Portugal Ele Tá Pegando Uma Playlist Especial De Natal Clássicas Ele Endoidou Aqui Tá Vamos Ver O Que Tá Acontecendo Aqui Vamos Pegar Uma Outra Rádio Aqui Isso Aqui Pessoal É Tudo Isso Aqui É Teste Ó Você Observa Que Ele Não Tá Pegando Arte De Capa Vamos Aqui Agora A gente Tem Que Fazer O Seguinte Vamos Aqui É Em Configurações Do Sistema Aqui Era Pra Tá Correto Era Pra Tá Ativo SSL Usar Proxy Para As Estação Está OK Vou Pegar Isso Aqui Vou Marcar Isso Aqui Vamos Dar Segurança Aqui A gente Não Tá Conseguindo Marcar Isso Aqui Ainda Esse Domínio Esse Subdomínio Painel Ponto Love Live Cast Já Tá Propagado No Cloud Fair Ele Já Era Pra Tá Rodando Aqui Ele Realmente Não Está Ele Não Tá Como É Que Eu Posso Dizer Ativando Ativando O SSL E Serviços Aqui Vamos Ver Em Serviços Aqui Ele Não Trouxe A API Do Leste FM Tá A Gente Vai Tentar Copiar Do Outro Servidor Pra Cá Pra Ver Se Funciona Ou Salvar Aqui Né Bom A O SSL Era Pra Tá Funcionando A Gente Vai Checar Isso Aqui No Cloud Fair 2 49 Da Manhã Vou Fazer O Login Aqui No Cloud Fair Vamos Verificar Aqui Se Painel No 65 21 54 182 65 51 65 21 54 182 O IP É O Mesmo Era Pra Estar Funcionando O SSL Tá São Problemas Que Podem Acontecer Eu Não Tinha Feito Isso Funcionando Né Vamos Aqui Ok Vamos Salvar Alterações Aqui E Vamos Aqui Na Administração Vamos Ver Como É Que Está O Espaço Do Nosso Disco Wid Olha Só Eu Tenho 90 Gigas De 241 Usado Tá Então Aqui Beleza Deletei O Backup Sobrou Bastante Espaço Memória Estou Utilizando 2 Gigas De 16 16 Gigas De Estranheza Aqui É De Eu Não Estar Tendo Áudio Eu Era Para Ter Áudio Aqui Eu Já Estou Com Serviço Rodando Aqui Né De Bem Pessoal Voltamos Aqui 24 Horas Depois É Eu Cortei Boa Parte Do Vídeo Que Eu Continuei Gravando Ali Porque Eu Não Achei Relevante Ficar Mostrando Mais Do Mesmo Eu Tentei De Todas As Formas Ativar O SSL Daquele Subdomínio Pymel Dentro Do Domínio Love Live Cast E Não Consegui Algo Estranho Aconteceu Eu Não Saberia Explicar Para Vocês Nos Testes Que Eu Fiz Ele Funcionou Mas Enfim Não Funcionou Eu Fiz Várias Tentativas Eu Reinstalei O Lapse Encrypt Tentei De Todas As Formas Não Consegui A Solução Que Encontrei Foi Utilizar Um Domínio Que Eu Tinha Parado Lá Que É Um Domínio Gratuito É O Azuracast Ponto Gato E A Gente Fez O Subdomínio Rádio Fizemos Subdomínio Rádio E Está Funcionando Vou Mostrar Aqui Para Vocês Abrir O Navegador Aqui Então Ele Ficou Assim Rádio Desculpa Pessoal Bati No Microfone Aqui Ele Ficou Como Rádio Rádio É Rádio Ponto Azuracast Ponto Gato Tá E Ele Já Está Com SSL Ativo Era Para Estar Ativo Aqui No Exemplo Que Eu Fiz Ele Estaria Ativo Tá Mas Vamos Lá Vamos Fazer Eu Já Tinha Trocado Usuário Já Tinha Trocado Para JK E Já Tinha Colocado A Outra Senha Da Nasa Senha 2 Da Nasa É Faltou Aqui Arroba Gmail Ponto 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 Vai Logar Agora Ele Não Está Ativando SSL Aqui Não Dá Para Entender Por Que Tá Já Está Aqui Todas As Rádios Estão Em Produção Conforme Vocês Podem Observar Mas Ele Era Para Ter Ativado Aqui Oh HTTPS 2 . Barra Barra Vamos Ver Aqui Ativou Agora Ativou Tá Ativo Aqui Não Ele Tá Aqui Inclusive Ele Tá Mostrando Uma Atualização E A Gente Vai Fazer Essa Atualização O Que Eu Fiz Aqui Em Off Que Vocês Não Que Eu Não Gravei A Tela Foi O Seguinte Eu Entrei Administração Aqui Eu Eu Fui Em Configurações Do Sistema Eu Mudei Aqui Obviamente Essa Parte Aqui Para Domínio Azula Quest Ponto Gah Criei O Subdomínio Rádio Lá Aliás Já Tinha Um Subdomínio Rádio Criado Já Tinha Feito Outros Testes Eu Só Mudei O IP Do Servidor Eu Vim Serviços Aqui Rapaziada E Aqui Eu Não Tinha Ele Não Trouxe Na Cópia No Backup Eu Na Minha Opinião Eu Achei Que Ele Traria Mas Ele Não Trouxe A API Da Leste FM E Nesse Caso Eu Marquei Aqui E Aqui E Se Vocês Observarem Aqui No Dashboard Nós Já Temos Aqui Por Exemplo A Love Hits Test Aqui Olha Só Já Temos Aqui As Artes De Capa Mostrando Aqui Pode Observar Aqui Tá Tocando Aqui O Midnight Star Então Ele Clomou Toda A Programação Igual Talvez Se A Gente Abrisse Vamos Até Fazer Um Teste Agora Não Custa Vamos Abrir Aqui O Rádio Ponto Amarildo Lá Da Contabo Esse Aqui O Meu Domínio Da Conta É O Que Eu Tenho Produção Que Eu Mantenho Minhas Rádios No Ar Está Identificando Ele Está Reclamando Aqui Atualizações Ele Está Nove Atualizações Atrasado Mas Tudo Bem Vamos Ver Esses Testes O Que Está Tocando Aqui Ele Está Tocando The One Aqui E Aqui Ele Está Tocando Red Rose É Óbvio Que Impossível Que O Que O Software Que Gerencia As Playlists Do Azura É Mais Do Lipsop No Momento Que Eu Acessei Lá O Azura E Liguei O Stream Ele Não Vai Está Igual Mas Ele Está Tocando A Mesma Programação Olha Só Mensagem De Duas Horas Madrugadão Ó Vocês Podem Observar Até Vou Fazer O Seguinte Vamos Puxar Outra Guia Vou Fazer Assim Vamos Pegar Essa Aqui E Vamos Colocar Lado A Lado Aqui Então Essa Aqui Ó Só Para Vocês Observarem Vou Puxar Mais Para Cá Puxar Mais Um Pouquinho Para Cá Acho Que Mensagem De Fim De Ano Madrugadão Internacionais E Por Aí Vai Bem O Que Eu Gostaria De Mostrar Para Vocês A Clonagem Foi Perfeita Ó Vocês Podem Observar Bate Tudo Madrugadão Internacionais Tarde Noite Ele Está Igual Óbvio Que As Músicas Vão Estar Diferentes Porque Foi Acionado O Alto DJ Em Tempos Diferentes Foi Feito Outro Embaralhamento Mas Mais Assim As Playlists Estão Ipsos Líteres Iguais No Radio Ponto Azuracast Que É O Novo Comparando Com Antigo Óbvio Que Se A Gente For Aqui Ó Esse Aqui É O Servidor Da Contábil Eu Vou Em Administração Olha Só O Espaço Em Disco Vai Ser Diferente Óbvio Né Vamos Pegar Administração Aqui Ó Vocês Observam Aqui Ó Aqui São 90.5GB E Aqui Eu Tô Se Vocês Observarem Eu Tenho 186GB Por Que Porque Nesse Nesse Servidor Da Contábil Aquele Backup De 75GB Eu Ainda Não Deletai Daqui Ele Continua Aqui Mas A Gente Observar Os Gráficos De CPU Olha Só O Consumo É Praticamente Igual Ó 2.3GB De Memória 2.2 De 16GB Utilizado Consumo Da CPU 0.7 Atual 0.72 Atual 0.92 1.9 Vocês Observam A Diferença Aqui A Diferença É O Seguinte Essa CPU Aqui Da Hetzner Ela Tem 8 Núcleos E Essa Da Contabo Tem Apenas 6 Só Que Aqui Nós Temos 400GB Aqui Tá Mostrando 400GB É 400GB E Aqui 240 Giga Então Existe Essas Diferenças Né Então Aqui Se a Gente Observar Aqui Se a Gente For Em Dashboard Da Rádio Azura Cast Olha O Que Ele Vai Reclamar Aqui Duas Atualizações Porque Isso Aqui Eu Instalei Ontem Que Foi Dia 4 De Março Nós Já Estamos Aliás Estamos Dia 6 Foi Dia 5 E Aqui Na Contabo Ele Vai Reclamar Olha Só Ele Nove Atualizações As Duas Versões São Roling Releasing Tá Todas Duas São Roling Ó Essa Aqui É Do Dia 5 Do 3 De 2021 E Essa Aqui É Do Dia 3 Do 3 De 2021 Quero Quer Em Dois Dias Já Houve Várias Atualizações E É Interessante A Roling Releasing Lembrando Que A Gente Sempre Deve Ter Um Backup Sempre Antes De Atualizar Deve Por Obrigação Fazer Um Snop Shot Lá No Teu Serviço De VPS Porque Se Der Alguma Falha Você Tem Como Voltar Tá Então Aqui Vou Essa Aqui É A Contabo Eu Vou Maximizar Aqui O Nosso Serviço Lá Na Ressner Todas As Rádios Estão Em Produção A Rádio Musical Ela Vai Ficar Em Produção Sempre Porque Ela Tá Simplesmente Fazendo Relays Se Relays Remotos Olha Só Se A A Ele Tá Utilizando Lá Ele Utiliza O Shot S2 Rádio Musical Aqui Tá O Endereço Do Stream Que Ele Tá Utilizando Pra Fazer Relay Pra Cá E Por Aí Vai Então Quer Dizer O Seguinte O Que Que Eu Quero Dizer Com Isso Que Essa Cópia Aqui Ela Foi Perfeita Foi Perfeita Em Todos Sentidos Fazendo O Processo Da Maneira Que Eu Fiz Você Tem Uma Cópia Do Teu Servidor Igual Né Vamos Voltar Aqui Pra Olha Só Vou Maximizar Aqui A Contabo Ó Aqui Ó Amarildo Ponto Azuracast Arroba Gmail Ponto Com Lembra Que A Senha Da Contabo Pra Poder Acessar Pela Primeira Vez E Aqui Eu Já Alterei Eu Já Fiz As Alterações E Eu Vi Em Administração Que Ele Não Puxou Ele Não Puxou Na Cópia A API É Da Leste FM Eu Peguei A Mesma O Mesmo A Mesma API Que Eu Gerei Lá Na Leste FM E Coloquei Aqui No Outro Servidor E Ele Tá Funcionando Igual Então Rapaziada Isso Prova Que O Docker E O Azuracast São Muito Bem Projetados A Vamos Ver Se Ele Tá Puxando Ele Não Vai Puxar Aqui A Arte De Capa Da Rádio Musical Porque Olha Só O Nome Da Música Que É Bloco 1 É Uma Programação De Blocos Né Ele Não Vai Puxar Mas Se A Romantic Os A Extrema Aqui Vamos Ver Se Tá Puxando API Olha Só O Kuendegen Tá Puxando Scorpius Tá Puxando E Por Aí Vai O Que A Leste FM Não Puxar Que São Poucos Autos Por Que Eu Tenho Percebido Ele Vai Atualizando O Banco De Dados Você Pode Vir Aqui Vou Dar Um Exemplo Para Vocês Tá Você Pode Vir Aqui Em Arquivos De Música Vamos Dar Um Exemplo Aqui Vamos Pegar Aqui Disco Vamos Abrir Disco Aqui Vamos Supor Que Essa Música Do Boni E Não Puxou A Arte De Car A A Gente Vai Vir Aqui Em Editar E A Gente Vai Vir Aqui Arte Do Album Ele Vai Mostrar O Padrão Interessante Que Ele Era Para Ter Puxado A Arte Que Eu Tenho Diferenciado Ela Não Puxou Também Isso Serve Como Uma Observação A 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 Bota Go Home A Música É Grande Sucesso Do Passado Me Dá Altas Lembranças E Eu Coloco Assim Capa E Venho Aqui Imagens Vamos Supor Boni Vou Pegar Essa Aqui Vamos Supor Que Fosse Essa Imagem Eu Venho Aqui Vou Salvar Como Eu Vou Salvar Aqui Nesse Nesse Diretório Aqui Vamos Botar Aqui Boni Boni M Vou Salvar Como JPEG Mesmo Eu Volto Aqui Vou Em Arte Do Album Vou Aqui No Clips E Aqui Área De Trabalho Eu Sei Que Isso Aqui Está Lá Em Vetores Aqui Onde Salvei Está Instagram Vamos Procurar Boni M Aqui Boni 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 Cadê Você Boni M Aqui Boni M Vou Puxar Aqui Guardando Um Pouquinho Ele Salvar Então Ele Já Tem Aqui Na Hora Que For Reproduzir Esse Áudio Ele Não Vai Pegar API Do Azul Aqui Ele Já Está Local Aqui Essa A Arte De Então Nos Áudios Que Não Reproduzem Eu Faço Assim Aqui Ele Está Mostrando Aqui Inclusive Detalhe Pessoal O Românticos Ao Extremo Ele Já Puxou Aqui 50 Gigas De Espaço Que Eu Determinei Para Ele Na Hora Que Eu Criei A Rádio Na Hora Que Eu Criei A Rádio Lá Na Contabo Ele Puxou Essa Informação A gente Pode Pegar Love Hits Aqui Para Não Estender Muito Vídeo A Web Rádio Love Hits Que É A Rádio Que Tem Compartilha Áudio Com Várias Rádios Se A gente For Em Arquivos De Música Olha Só 50 Gigas 18.3 De 50 Gigas Vamos Pegar Aqui Vamos Pegar Love Hits Da Contabo Olha Só Vamos Pegar Arquivos De 18.3 De 50 Gigas Olha Só Que Maravilha Vou Dar Um Alt Tab 18.3 De 50 Gigas Ou Seja 5.332 Arquivos Aqui Eu Estou No Nosso Site Da Hestler E Aqui Eu Estou No Original Igual Então Isso Significa Que A Cópia É Perfeita Rapaziada Só Que Lógico Dá Trabalho Vocês Viram Vocês Observaram No Víde Eu Acelerei Mas Levou Uma Hora E 40 Mas Eu Atribuo Essa Demora Ao Seguinte Na Contabo Ele Está Nos Estados Unidos Eu Optei Por Pegar Os Estados Unidos Justamente Por Da Latência O O Servidor Da Contabo Está Na Finlândia Ou Seja Um Servidor Está Nos Estados Unidos Na América Do Sul E Outro Na Europa A Gente Sabe Que A Infraestrutura De Cabeamento Da Internet Mundial Entre Estados Unidos América Do Sul América Do Norte América Do Sul Europa É Muito Precário É Muito Precário Mesmo Então Essa Demora Eu Acredito Que Foi Relativo A Isso Existe Um Delay Muito Grande E Esse Delay Ele 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 Interfere Na Velocidade De Upload E Download De Servidor Para Servidor Gente Isso Aí É Rápido Demais Uma Hora E Quarenta Se Os Dois Databases Fossem No Mesmo País Seria Coisa De Vinte Minutos Para Copiar Setenta E Três Gigabytes Eu Acredito Que Não Ficou Nada Não Ficou Nenhum Pormenor A Única A Único Pormenor Que Ficou Pendente Foi A Questão Do SSL Lá No Subdomínio Que Eu Criei No Domínio Love Live Cast A Gente Utilizou Aqui Um Outro Domínio Que É O Azura Cast Ponto Gar E Eu Acredito Que Não Ficou Dúvida Rapaziada É Isso Deixem Nos Comentários Se Gostaram Do Vídeo Acredito Que Esse Conteúdo Ninguém Fez Na Internet Pelo menos Aqui No Brasil Fazer Uma Clonagem De Um Painel De Rádio Do Azura Cast Ninguém Fez Esse Vídeo Ninguém Fez Se Alguém Fez Eu Não Estou Sabendo E Outra Coisa Rapaziada Se Alguém Aqui Que Que Assistir Esse Vídeo For Especialista Em Programação Saber Mexer Em Código Eu Estou Precisando Aqui Estou Buscando Eu Sei Que É Possível Eu Estou Buscando Implementar O Recurso De Hora Certa Se Algum Parceiro Quiser Ajudar A Gente Entra Em Contato Com Todos E Lembre Se Meu Amigo Meu Irmão O Amarildo Não Sabe Nada De Tecnologia O Amarildo É Um Entusiasta Eu Quero Deixar Isso Bem Claro Ah Tem Gente Que Chega Para Miro Mestre Não Não Sou Mestre De Nada Eu Sou Um Eterno Aprendiz Tudo Que Eu Aprendi Aqui Foi Graças A Ajuda Das Pessoas Foi Graças A Equipe Do Azura Gratidão Ao Nosso Amigo Ruanes Ruanes Nogueira Não Lembro O Nome Do Canal Dele Mas Acompanhe Os Vídeos Sobre O Azura Cast Do Nosso Amigo Ruanes Ruanes Foi O Cara Que Me Ensinou A Gostar E Me Ensinou A Trabalhar Com Azura Cast Mais Uma Coisa Antes De Encerrar Esse Vídeo Pessoal O Azura Cast Não Aceita Áudios Diferente De Taxa De Bitare De 128 Kbps Se Você Tiver Na Tua Biblioteca Áudios 192 96 Utilize Um Software Que Modifica Os Bitare Para 128 Eu Acho Que Eu Vou Deixar Na Descrição Já Deixei Em Outros Vídeos Vou Deixar Na Descrição Desse Vídeo O Link Para Você Estar Baixando Um Programa Executável Que Estalado É Um Programa Portable 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 Portátil Que Seja Então Você É Uma Instalação A menos Para O Registro Do Windows Eu Vou Deixar Na Descrição Para Você Estar Modificando Os Bitares Do Teu Áudio Rapaziada Se Vocês Quiserem Saber Mais Acesse O Canal Do Amarildo Conorate Tem Muito Conte Sobre Áudio Sobre Web Rádio Sobre Sys Rádio Muito Importante Sem Mais Demoras Grande Abraço A Todos O Vídeo Ficou Longo Mas Para Quem Curte O Canal Do Amorildo Não Está Preocupado Em Espetáculo Está Preocupado Em Aprender E Também A Gente Aprende Ensinando Rapaziada Deixem Nos Comentários Grande Abraço A Todos E Lembre Se Meu Amigo Meu Irmão O Que Fizeram Dia De Hoje Faça Com Deixem